Igreja Católica Timor-Leste Igreja Católica Timor-Leste celebra a missa fúnebre Padre José Alves Martins S.G. e a Igreja Paróquia Imaculada Concessão de Maria Balí de Dili, quinta semana. E a homilha arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili Dom Virzilho do Carmo da Silva S.D.B. Hatetem Padre José Alves Martins S.G. no dar amamba a fúnebre Timor-Leste relaciona o Padre José Alves Martins S.G. em dedicação durante Tinan Ratnulurecimualu e Timor-Leste nebetau a tensão macaz e a fúnebre S.I.R. No dar amamba a misionariu botida Tamba são misionariu bot quarenta oito anos Foram tomada Ba creda Ba missão Timor Tinan Ratnulurecimualu Foram atroto ba ita Aman ida Ba ita Timoron Aman ida Liuliu Ba fúne sa asira Seminaristas Tamba anulimição Ia Timor Particularmente Ia Diasésia de Dili Nia fúne Nia antama quase Ia seminariu dentro Forma Acompanha Vocação Seminaristas Sira Amlulik Sira E doutorita Harei A misionariu botida Figura Mestre Mestre Ba fúne sae Timor-Luan Educadorida O fúan Santo Inácio Nenian Hálo Bá troto Lá Ostambania Bá marom A minha glória Superior regional Rai Timor Rai Timor Nebe Háu Iane So Bé Dê Andet Obrigado Na marom Fúbania Missão Tinanrua Timor O bônus 46 anos Nenhamuto 48 anos Máquela Iane Ita Agradece Boa fúto Na marom A ká Lá Bá Itanirain Liu Rúsi Nia presença Nia afecto Nia oração Nia amizade Nia testemunho De vida consagrada Nia ministério Socerrotal Nia valentia Nia riqueza Espiritual Padre José Alves Martins Móris Ia loron Sanulo Ressin Rito Fulan Júlio Tinanriun Ida Atusia Ratnul Ressin Ida Ia São Romão Neiva Viana do Castelo Portugal No Ia tinan Riun Ida Atusia Limanul Ressin Walu Decide Tama Noviciado De Soutelo Ia Braga Padre José Alves Martins Ida Kalan Horas Timor-Leste No Tuku Sanulura Sinru A Meio Dia Horas Portugal Ia Hospital Vila Franca de Xira Benjira Halo Tratamento Intensivo Nebe Hahu Ia Quinta Há Fóin Monu No Provoca Femur Na Fera Há Fóin Remata Missa Fúnebre Ia Paróquia Imaculada Da Concessão De Maria Balididili Comunidade Zizuita Acompanha Husi Tui Informação Nebe Dia Mena Cessa Missa Recuém Bapadre José Alves Martins Hala Onna Ia Loron Quarta Feira Tuku Cia Luminuto Tolunuludader Horas Portugal Há Fóin Remata Missa Funeral Padre José Alves Martins Ia Capela Dos Alunos Do Colégio De São João de Brito Continua Queda Soa Ceremonia Fúnebre Ia São Romão Duneiva Viana de Castelo Portugal Nebe Cê Continua Horação Ia Tuku Hat Loro Craig No Missa Ia Tuku Lima Loro Craig Horas Portugal Leopoldina de Carvalho Elio Gaio De Amén